Olá pessoal, vamos juntos ajudar a TV Leão a chegar a 100 mil inscritos no seu canal e que a gente possa ser a maior TV no Nordeste, tá bom? Um grande abraço! Então assim, no projeto Leão 100, que é o Oco, do ano 2018, que me agiu, e por conta principalmente do Centenário, aqueles jogadores que deixaram o seu suor, deixaram o seu sangue, deixaram o seu amor, dedicação ao clube, defenderam as nossas cores, a gente gostaria de chamar aqui o Leandro. Eu estava em casa falando com a minha esposa, falei para ela que estava vindo aqui no Fortaleza, e ela falou assim, que legal você ter essa oportunidade de voltar para a sua casa para receber uma homenagem tão singular. Na verdade, eu estou voltando aqui para o que me recebeu na minha infância, futebol para mim, na minha região, sempre foi um sonho muito distante, mas eu acredito em Deus e sei que quando Deus tem propósito na vida de um homem, Ele move as águas, e Ele me trouxe para a Fortaleza. E um dia o Sérgio Papelinho, que está ali atrás hoje, passou de carro ali e falou assim, garoto, vai lá na rouparia e fala para o sexto te dar roupa. Eu fui um dia ver um jogo da categoria de base, eu vi você jogando, eu gostei muito de você. Eu acho que nos meus nove anos de Fortaleza, eu nunca dei um pique tão rápido como naqueles anos. Cheguei e falei para o sexto, ele não queria acreditar, eu falei, pode ligar para o papelinho aí, que ele mandou eu trocar a roupa, vestir o uniforme, e poucos dias depois, o Frasson assumiu interinamente, e eu vi meu nome na relação no primeiro jogo, depois veio a primeira viagem, e depois veio mais de cem jogos. Todas as vezes que vesti essa camisa, meu coração pulsou forte, porque era um sonho de criança, e quando veio o tetracampeonato, então eu acho que foi uma coroação de tudo aquilo que Deus tinha como propósito para mim nesse clube. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado, e não daquela geração que começou aqui comigo, não daquela geração que viajou três dias de ontem para ir disputar a Copa São Paulo, chegou lá e eliminou o Corinthians, Ponte Coelho, etc. Não daquela geração que se abraçava no vestiário e às vezes saia as lágrimas, quando entrava dentro de campo, a gente só queria correr e dar o nosso melhor, e o Papai do Céu viu o nosso esforço, e um dia decidiu dar a vida aos nossos sonhos. Muito obrigado a todos. E aí, vamos fazer o nosso seguimento rapidinho, e já chamar aqui o grande Gilson, também para chamar ele. Esse aí a gente gostava de ver, né? É um prazer estar aqui, essa homenagem, realmente, de acalhar, quem faz a diretoria do Fortaleza, resgatando, lembrando de alguns esquecidos, alguns esquecidos, e esse centenário, não sei quem teve ideia, a que vai ser, diga, essa grande ideia, Qual é o que você viu o Fortaleza? Parabéns, muito parabéns. Estou com a minha frente. Sei o que vocês vão dizer, aqui é o meu primeiro privilégio, ele é vestir essa camisa, realmente, quando a gente entrar naquele PV deslotadinho, castelar, realmente, para mim, foi uma grande bênção de Deus, ter me levantado através do Jurandir, e joguei uma partida no Sub-20 só, e fui direto para o profissional, e logo depois para o São Paulo, e depois para o Cruzeiro, depois para o Criciúma, então, eu joguei mais fora do que aqui, em campeão do Criciúma, o Dave Cooper, meu treinador, então, eu tive uma história rápida aqui, e 12 anos lá fora, mas, essa homenagem aqui, para mim, para mim, é muito gratificante, para minha família, para o meu filho que está aqui, para o Brasil. Parabéns. Uma pessoa, um ícone, né, com os teus alegria, rapidinho, curtinho, mais uma pessoa formidável, embora bem pequenininha. Despedito, vem cá. Primeiramente, agradecer pelo convite, pela lembrança, e dizer, o tempo que eu passei aqui, foi um tempo vitorioso, cheguei aqui, no Juvenil também, com o Jurandir, né, cheguei aqui em 84, fui campeão logo em 85, 86, Juvenil, 87, eu já estava no profissional, fui campeão também, aí tive uma passagem também, no Juvenil do Flamengo, aí tive que voltar, né, porque lá, fizeram traiás comigo, que tinha Leandro e Jorge, só apenas, mas, aí, em 91 e 92, eu fui campeão, aí, quando foi, em 97 eu saí, né, com a América de Natal. O meu tempo todo aqui no Fortaleza foi 13 anos, fui seis vezes campeão. E eu sou de falar muito, mas eu queria agradecer mais uma vez, dizer que sou muito grato pelo convite. Muito obrigado. Agora sem mais delongas, para que a gente possa dar segmentos aqui, as homenagens, gostaria de chamar aqui para homenagear Paulo Romero. E no Senado. Boa tarde a todos. Quero dizer muito obrigado a vocês pelo convite. Essa época, os 100 anos de Fortaleza, vocês estão resgatando a memória dos seis jogadores, enfim, será mais importante, né. Eu quero dar os parabéns a vocês, que fazem o Fortaleza, principalmente, os que estão aqui, levando essa, 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 batalha à frente, porque não é fácil, é difícil, e que todos vocês, tenham um feliz ano novo. Saúde para todos. Aplausos. 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 Música Legenda Adriana Zanotto